É isso mesmo, o assalto foi contra este posto de combustíveis localizado na Avenida Gastão Vidigal na noite desta última terça-feira. Um rapaz de capacete armado rendeu quatro funcionários, mandou todo mundo deitar no chão e após isso o ladrão acabou levando do caixa o valor de 500 reais em dinheiro. Na sequência o Marginal fugiu com outro elemento que estava o aguardando de moto. Uma viatura do quarto batalhão foi até o local do 157 e registrou o boletim de ocorrências. E aqui na loja de conveniência nós temos a pessoa que estava no caixa, ele está com medo, mas ele vai contar pra gente como que foi a ação do elemento. Foi tudo muito rápido né? Sim, foi muito rápido, chegou já pediu pra todo mundo entrar e pediu pra pegar o dinheiro e foi rápido demais, não deu nem pra ver quem que era, nada. Ele estava sozinho? Sozinho. Aquelas informações, era um rapaz baixo, meio forte, com uma calça, jaqueta e também de capacete, é isso? Exatamente, capacete fechado, não dá pra ver nada. O que ele falou pra vocês? Pediu pra todo mundo entrar pra dentro e pediu pra pegar o dinheiro só e foi embora. Vocês deitaram no chão inclusive? Sim, pediu pra deitar, aí virou as costas e foi embora. Do jeito que está, tá difícil de trabalhar né? Ah sim né, tá frequente, tá muito fácil né, pra eles é a mão na roda, porque chega, tá tudo tranquilo, não tem ninguém, só pegar e assaltar e ir embora. O oficial do quarto batalhão, tenente urbano, fala no Maringá Urgente sobre a ação dos elementos. Sim, infelizmente mais esse assalto, esse roubo, vitimando aí esse pôs de combustível, precisamente a loja de conveniência, onde um elemento de capacete chegou, deu a voz de assalto, estava sozinho, segundo solicitantes após levar ali uma certa quantia em dinheiro, acabou correndo até uma rua próxima ao local, onde embarcou em uma motocicleta e tomou sentido ignorado. E nesses casos nunca reagir contra o assaltante né, tenente? É, reagir nunca é uma boa ideia nessas situações, já visto aí o nervosismo aí do marginal, então pra ele disparar ou mesmo intencionalmente ou mesmo acidentalmente, devido ao nervosismo, é bem provável. Então não reagir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho